Nós resolvemos entrar nesse assunto depois de ver uma reportagem na semana passada no Bom Dia Brasil mostrando que o Bitcoin está ganhando adeptos pelo mundo. E por isso a gente precisa saber mais sobre essa novidade, porque tudo que é novidade nesse mundo tecnológico de repente está batendo na nossa porta, por mais que a gente dissesse assim, isso não vai acontecer. A primeira vez que eu vi alguém usando o celular como se fosse um scanner para passar cartão de crédito ou você pagar as suas contas, eu imaginei, ou quando você vê um criptograma daquele e que a pessoa vai lá e passa e você sabe exatamente todas as informações a respeito do produto ou da compra a gente fica olhando e fala assim, não vai, mas vai. Então vamos rever a reportagem que o Júlio Mosqueira fez lá de Nova York. O Bitcoin surgiu com a proposta de criar um mundo sem dinheiro, sem intermediários, sem bancos. O usuário se cadastra em um dos sites na internet que oferecem o serviço e cria uma conta. Tudo pronto para negociar a moeda digital com casas especializadas ou direto de outra pessoa. Em Nova York, existe um local, bem ao lado da Bolsa de Valores, exclusivo para comprar e vender o Bitcoin. No Canadá, foram instalados caixas eletrônicos para fazer o câmbio do dólar para o Bitcoin. Hong Kong também abriu sua primeira loja no mês passado. A loja vai ajudar a quebrar alguns obstáculos para adoção em massa do Bitcoin, comemorou o presidente da empresa. Alguns bares de Nova York já aceitam a moeda virtual. O cliente pede a bebida. Na hora de pagar, o dono do bar converte a conta do dólar para o Bitcoin. Em seguida, o cliente transfere via celular o valor em Bitcoin da conta dele para a conta do dono do bar. Tudo é feito diretamente, sem passar por nenhuma instituição financeira. O Bitcoin seria a prova de fraudes. Cada usuário tem um código pessoal criptografado desenhado por computador para não ser descoberto por ninguém. Rodeado de confiança, sem burocracia na hora de transferir o dinheiro. Inclusive, de um país para outro, com taxas nas negociações próximas de zero, o Bitcoin ganhou popularidade e valor. O Bitcoin pode valer muito dinheiro ou quase nada no futuro. Para os investidores, Bitcoin não é importante como investimento, mas como forma de pagamento, disse Zenon Capron. É como vê o brasileiro Rodrigo Souza, que colocou à venda um apartamento no Brasil, com uma condição. Receber o pagamento em Bitcoin em Nova York, onde mora. Porque é muito mais rápido de você transmitir o valor do Brasil para cá. É mais seguro. Eu sei que ninguém vai roubar os Bitcoins no meio do caminho. É menos taxas, é muito mais barato, não custa praticamente nada. E sem dizer que a conversão do Bitcoin para dólar eu faço praticamente de forma instantânea. É menos taxas, é muito mais barato, não custa praticamente nada.